Música Vamos preparar aqui o equipamento Câmara preparada, microfone Acionada aqui a moto e vamos pegar a estrada Sentindo a Vila Isidoro Estou aqui na área central da vila Isso aí se pode observar a igreja central A igreja é muito bonita, está ficando muito bom E aqui a esquerda vai sentindo o marinho Aqui sentindo a copiaram E você que sempre acompanha o canal Quiser ver um vídeo mais completo aqui da vila Tem quatro vídeos aqui da vila mostrando todas as imagens E além das entrevistas com os moradores Como eu sempre faço fazendo o passeio Esse aqui é um retorno Eu sempre gosto assim de mostrar as estradas Principalmente para os conterrâneos dessa região Gosto que vai passar por esse trecho Saber como é que se encontra as estradas Está boa, está ruim Esse trecho aqui está bom, viu pessoal Até a Copiara Dá para transitar E o Ceará se encontra todo verdinho Vocês veem aí, mata tudo verde Inverno boiciano e ainda chovendo Já terminou no meio de julho Já deu uma chuva no meio de julho Já estamos aí no meio de agosto No meio de agosto E as nuvens carregadas Você vê aí assim, as nuvens carregadas Ameaças de chuva Muito bom esses últimos três anos de inverno Aqui no nosso Nordeste Tem muito quebra-mola aqui nesse trecho da Vila Você pode apanhar aí Calçamento é um pouco assim desregulado Mas E Calçado, né? Todo esse trecho está calçado Aqui é a escola principal Aqui da Vila A direita aí tudo é um colégio Colégio grande Tem mais completo Como eu já falei Tem um vídeo mais completo Mostrando a Vila Você que gosta de ver É Bem mais completo Mostra as ruas Passa informação Isso aqui mais é Mostrando as estradas Nossa região central do Ceará E essa Vila aqui de Santo Antônio Está localizada aqui no município de Acopiara Região central Do estado do Ceará Tem muitas caras boas Um modelo mais novo, né? Muitas construção Muitas reformas Está desenvolvendo bastante Você que trabalha pedreira Ajudando Hoje assim no interior É uma boa localidade E você Ganha seu dinheiro, né? E mais adiante Onde vem esse carro aqui Um pouco mais à esquerda Tem a Opa Aí o colégio escolar O ônibus escolar Opa Vou Virar aqui à esquerda Que é a estrada Sentida A Copia Mais adiante por essa estrada Daí vai para várias regiões Aqui da Copiara Que vai acertar um pouco Difícil Aqui na entrada E vamos seguir aqui Sentida A Vila Isidoro Como vocês podem acompanhar Aqui as estradas Estrada está boa Transitável E a Mata Verde Normalmente no Nordeste Como eu sempre falo Nesses passeios, né? O passeio na região Aventura Verde Olha lá direito aí Vale Milho Milho Muita plantação de milho esse ano A factura de milho esse ano Aqui do Ceará Muito boa, viu? Feijão não tanto Mas o milho E produção de pastagem Para o gado Espetacular, viu pessoal? Pastagem aqui não faltou não Quem vende pastagem Como aqui no Nordeste Para muitos Plantam, né? E a roça de pastagem Para vender Porque eles criam Eles vendem pastagem É meio complicado Esses últimos anos aqui Para quem vende pastagem Porque o pessoal Tem só rocinha Bota o gado O gado come Ele bota em outra roça E vem uma chuvinha E três, quatro dias Nasce o pasto novamente E não compra Então é bom para os criadores Bom para os animais Que vêm com procria, né? Tatu O peba Os animais silvestres Do Nordeste Em geral, né? Esprocria a igreja E fica uma fartura De todos os lados Todos ficam as horas de feio Então agradeço aí a Deus Um bom inverno Que tem dado Esses últimos anos Para nós E vocês veem aí, ó A estrada Pouco movimento Nesse exato momento Pouco mais de meio dia E o sol está quente É como eu sempre vou falar Aqui nessas viagens Que eu faço Eu ponho Um visor mais escuro Na câmara Para não ficar tão claro Fica melhor de vocês Acompanhar o passeio Ficar um pouco mais escuro As imagens Mas eu que estou aqui É o sol está quente Faz um calor E está Bem claro, né? Como eu ia falar No inverno bom A produção aumenta E a mata verde Aí você vê aí A mata verde Nessa época normal Mas é tudo seco Aquela cala do Nordeste Do Que o mato fica todo seco, né? Você não vê uma folha verde Raramente Um pé de joal E algumas folhas Que nunca fica Seco, né? É os que você pode ver Mas olha as imagens Aqui, ó Estirão aqui, ó Retão Olha a mata É tudo verde Tá meio de agosto Já tudo verdinho Assim, ó Então Normalmente Nessa época É tudo seco E aqui Continua dessa forma Três anos Bom de inverno E espero que continue assim Pessoal Eu vou acelerar um pouco Andar um pouco mais rápido E Como eu sempre Eu faço nesse vídeo Eu vou acelerar mais um pouco E daqui um pouco A gente retorna novamente Um bate-papo Passando alguma informação Outra E Conversando aí Com você que está Acompanhando aqui Nesse motopasseio Conhecendo as estradas Aqui do trajeto Vila Santo Antônio A Vila Isidoro E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal 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 Assim a plataforma vai conhecer o canal E futuramente quem sabe Possamos ganhar alguma coisa da plataforma E assim bancar essa paz Você comentar, dar o like, compartilhar Paga nada pessoal, é de graça Ajuda aí o canal Estamos aqui chegando, olha o calçamento aqui Da fila final de dar o número de interesse shield, tá claro, sabe o que eu sou a passar, é de graça, tá bom o curso e até, tá bom o link, tá bom o link, tá bom o curso e, tá bom o curso aqui no canal, tá bom o começo e aí, tá bom o curso aqui no canal, tá bom o curso e aí, é isso? próximos vídeos próximos vídeos